Opa, mais um videozinho de furto de carro aqui no GTA RP, um vídeo muito da hora, foi muito engraçado, vocês vão gostar. Mas espero que você antes deixe seu like e se inscreva no canal e manda para aquele amigo seu que curte o RPzinho, né cara? Porque o RP é vida, o RP é muito louco, é da hora, da hora. Tô rodiando aqui, mano, vê se acha algum carro parado aqui, moscando. Vixi, tem nave. O foda é que a gente fica travado, mano, garagem no pote, lojinha com estacionamento no pote, hospital não pode, praça não pode, no lugar que tem gente, nenhum pode. Pois é, sacanagem isso aí, né? Tem que liberar, mano. Tá errado, deixa comigo que eu tô presente na situação. Aê, visão, mais alguém? Zé, acho que o cara desceu ali, mano, dá uns da BMW, tá vendo? Volta lá, volta lá, volta lá. Aê, ó, o Zé é bom no pilote. Aqui não tem como você passar lá, não, tem? Tá, porra, olhei pra trás, soquei a Maroc no poste. Aê, ele ainda é indecionado. Acho que ele vai parar ali, hein? Rapaz, soquei a Maroc no poste, estragou a Maroc. Aquela bagunça lá? Só o mesmo povo, pô. Tem que arrumar que é monete, tem que arrumar que é monete, nem tá andando, não tem que sentir, aí começou a fumassar já. É bom que eu vou ficar ali no poste, se alguém demônio levar. Ó, tem um carro lá, 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 lá. É um corcinho, pô. Se tiver aberto, é alguma coisa. E aí, mecânico, dá um salve pra nós, hein? E aí, mecânico? E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, hein? O que vocês precisam? Uma Maroc pra nós, hein? Quero arrumar a outra malta ali, pô. Para a transferência. 757. Não vai achar, mas quase fui parado pela polícia. É nóis. Cadê tu, entrando no carro aqui? Bota a mala, meu patrão. Então pronto, aí. Bota lá no posto, lá, Zé. Deixa eu ver um carro. Acho que tem outro carro lá, lá, ainda. Porra, assim. Ah, não, é só o corcinho. Esse corcinho aí deve dar nada. Oita foda. Resolveu aí, João? E aí, direita aí, Zé. Direita e direita. Direita duas vezes. Vai entrar nesse espelho aí. Não, pessoal, é bom que eu carreguei aqui hoje não. Volta, 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 volta. Na esquerda lá, aqui, aqui. Volta, volta. Ah, não, lá do de lixo. Achou, né? Achou, né? Oita foda, velho. 300 negros na cidade, mano. Ninguém dá mole com o carro. Acho que vai ter só lá pra... Dois trabalhos. É aí lá? Vou só abastecer antes, mas vai. É isso. Tipo, é os caras brigando ali na frente, velho. Ah, lixera é foda, mano. Lixera é só briga. Nunca. Aproveitar pra completar a caminhonete. Todo vídeo que eu faço usando a caminhonete, eu tô abastecendo ela, né, velho? Não tem como. Na cara dura, pai. Você é zica, hein? O cara que roubeu aqui, ó. Fala aí. Desce aí, filho. O que ele fez, o que ele fez? Tentou entrar na Maroc, na minha frente. Vou roubar ele. 9077. Pegou? Já vai, então. Eita, Zé, empolga não, viado. Entra aí, paizão. Vamos embora. Não precisa ser uma dólar pra lá. Abre, abre, abre. 9077, o ID dele. Já marca aí pra qualquer coisa se ele vem atrás. Tô sem celular, senão eu mandava no grupo. Ele é Jotinha. Ah, Jotinha. Já vai, viu, Jotinha. Tá salvo. Já vai. Tá cismado, mano. Ele tá cabelo, tá cabelo. Tá cabelo. Vamos lá na fazenda, lá. Caraca, na cara dura, velho. Ele chegou, não. Pior que pode, você tá ligado que pode, né? Não, pode. Lógico que pode. Eu fiquei zoando ele. Chegou na cara dura, viu que estava perto. E ficou no carro dele com medo de bater nele. Ah, todo mundo faz isso, mano. Quem nunca fez isso, nunca fez isso, não? Ah, direto, né? Deixa eu passar pra frente aí, né, pô. Você não é Uber, não. É, agora sim. Porra, dólar. Já vai na maldade, você viu, né? Ele que jogou o carro em Cê-Vanivis, você viu que eu tava de bola. Mano, eu preciso muito comprar uma Five, mano. Que maluco. Só pra esperar, pô. Eu esperei, pintei, esse aqui não foi do dia, pô, pô. Aí, ó, isso aí, ó. Detéria. Você vai ou eu vou? Quer que eu vou de P1? Quer que eu fico de P1? Fica de P1. Vou parar aqui, ó. Descer aí que eu passo o seat. Fica paradão, relaxa. Fica paradão. Demorou, demorou, demorou. No descer, você já entra, tá? Não, deixa o cara, eles vão tentar roubar. Tá, fica paradão aqui, então, que eu vou subir o ticket lá. Demorou? Agora, você vai agora? Eu tenho que ir agora, o Johnny pediu. Não, peraí, peraí. Deixa eu descer e pegar esse preso aqui, então. Não, não, não. Espera esse que aquele cara saia, ele tá olhando, ele tá olhando. Espera ele sair. Demorou, demorou. Tá, Júlio, fica aqui. Relaxa, relaxa. Eu vou ver ele passar o lado do outro lado. Faz aí, segura o dinheiro que não é ruim, pô. É seguro. Ô, Zé. Oi, oi, vou lá, vou lá. O carro desceu, a impressão minha, você parou do lado dele. Eu que parei do lado, eu vou lá. Aí, família, já foi o primeiro, hein? Já foi o primeiro. Sai da frente, randola. Tô nervoso, tô nervoso. Conseguiu lá? Consegui. Mandei pra ela, mano. Pegamos o barra aqui agora. Consegui o primeiro, para mim. Vem com ela aí, se deu certo. Só fora, já sei até de cordão de que fica o desmanche, já. Tanto que eu vou lá. Deve ser avisado, tá embaçado, mano. Por isso que ela tá engrencando. Não entendi. Não, não. Bagulho do ticket do John. Vai embora, me espera... Se quiser esperar lá na frente do desmanche. Caragem 5. Caragem 5. Vou te esperar lá no desmanche da garagem. Vou passar direto. Eu já sei onde que é, então vou direto, tá ligado? Tá pertinho. Você sabe onde é? Demorou. Seu carro vai acabar com a gasolina aqui, viado. Ih, sério? Ah, esse aqui também tem que ir chutado. Aí. GTR que corre, mano. Cê é louco, hein? Qual foi? Custa na prática. Voltei. É. Já, já. Tamo colando aí. Você vai desmanchar um poçante aqui. É o PH, né? Acho que... Não gosto. Vamos desmanchar um carro. Aí, gurizada. Tamo jogando de boa. Deu bom, rapazão. Deu bom. Já ajuda. Já esteirinho aí. Nada no porta-mala. Tom, tamo jogando seca aí no libo. Olha só que maravilha. Dois torzinhos na azeite. Nossa, nem trisquei no carro, velho. Nem trisquei no carro. O carro já empolgou pra gente. Opa, moço. Bom. Vai lá, dá um talento nesse preto pra nós aí. É, que coisa que você quer? Fala aí. Escolhe lá. Rosa, rosa. Igual esse daqui, ó. Fechou? Valeu, moço. E aí, meus cria. Tá bom o negócio? Tudo certo. Gostãozinho na azeite. É isso, pai. Eu gosto assim. Eu creio, a gente podia fazer negociação, hein? Que que você acha? Por isso que nós só vêm aqui, mano. Já levamos, já lavamos. Pode botar aí, ó. Vocês podiam fornecer umas loquizinhas pra gente. Mano, aí você tem que ir falar com os patrões, mano. Eu falei, eu tentei falar com o Pilsen hoje aí, só que ele não tava presente, entendeu? Entendeu? E assim, como a gente desmancha só aqui, entendeu? Dá preferência pra vocês, em vez daquele ferro velho lá do lugar ali. E é, mesmo. Tinha que dar preferência pra gente. Mano, eu posso tentar ver aí, tá ligado? Ô, John. Fala aí, meu querido. Liga pro Pilsen e pergunta se ele tá muito longe, porque ele vinha aqui. Pô, eu não tô com medo dele, eu quero... Ah, tô sem, tô sem, tô sem. É um salve, meu. Pra quê? Que peraí que vocês precisam falar com ele? É aquele velho louco aí. Quero que ele trocar uma ideia. Tem algum vulgo aí que você precisa? Acerola, meu bom. Fala, meu velho, tudo bom? É que não, não pode falar que nós é da facção. Pô, cara, você é um cara requisitado, né? Tem uma rapaziada da boa... Ih, caralho. Puta que pariu. Deu merda? Deu merda? Não, não, é. Provavelmente... Não, ainda não. Ele achou uma sorte grande lá. Entendi o que você falou. É, é isso, cara. É Deus, entendeu? Gostaria das suas vidas, cara. Com certeza, com certeza. Coisa boa, coisa boa. Me ouviu, amém? Amém. Que moço. Pera aí que eu já tô... Pera aí que eu passo. Pra quem que eu passo? Pra mim. Tá aqui? Tá bom. O Zé da periquita. Valeu, obrigado. Não deu certo, cheguei lá. Não deu certo de comprar outro. Fala com o Pius, que a gente já volta aí com o carro, a gente troca ideia, demorou? Não, fechamos, acho que daqui a pouco ele tá aí, tá aqui, viu? Deve tá uma agarradinha aí, perifornei. Não, fechou. Cinco mil... É, os jogadores você vai entender. Fechou, valeu. Parando com o Arnilo ali. Ah não, tem que ser no Bahamas, né, Zé? Não, passa reto, passa reto. Bora, passa reto. Ih, tem que abastecer, viado. Abastece lá, vai lá no posto lá. Deixa eu ir no P1. Pera aí, não dá não, viado, tá travando. Ele tá acabando com o bocheco. Cuidado aí, explodir esse posto. Aí, gurizada. Ixi, tá tendo ação na polícia, mano. Tá tendo assalto ao banco. Nossa, assalto ao banco. Pesador. Bem louco. É bom que eles ficam lá enquanto eles ficam roubando os carros. Porra, Zé, tá bom. Bora, bora, bora. Fica com o Arnilo aí no mapa. Arnilo não, Bahamas. Ela falou, ela falou que sumiu. Eu subi? Você voltou e sumiu. Ah, tá, peraí. Peraí, Zé, vai lá no pilote aí. Mas sabe o que aconteceu? Peraí, mano, tô indo lá, peraí. Se afasta da área, Daniel. Se afastar? Sai da área. Se for a gente vai aplicar. A gente vai aplicar a sensibilidade. É pra ir pra onde? É pra ir pra onde? Não tô entendendo. A gente falou, se afasta. Sai da área. É pra ir pra praça? É pra mim ir pra praça? Ah, tá falando que você não responde. Nossa, velho. Que susto. Achei que o cara ia parar a nós. Nossa, o tanto de polícia. Tá cheio de polícia. Ué, eu tava indo lá pra lavar o dinheiro e os polícia mandou votar pra trás. Ah, é porque tá tendo ação, mano. Vai no Vanilla mesmo. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti